Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Nesse dia eu tô um café de água Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Pergunta no reinei quando o sol vai brilhar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Nesse dia eu tô um café de água Pergunta no reinei quando o sol vai brilhar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar E não, 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 não. Obrigado.